Temos aqui um pote de picles bem colorido com pimentão, brócolis, cenoura, cebola roxa, cebola normal, batata cozida descascada e um dente de alho. Feito o blend com vinagre, meia garrafa de água, sal, chimichurri e açúcar. E feito na garrafa assim para ficar bem bonito. Então esses pedacinhos laranja também fazem parte aí do picles.